Música As obras do circuito de canoagem no complexo esportivo Deodoro, no Rio de Janeiro, estão quase concluídas. 100% do investimento é do governo federal e o local que será usado nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 também vai funcionar como um grande parque para os moradores e turistas. A obra foi considerada uma das mais complexas dos Jogos Olímpicos e já está 85% completa. Foram construídos dois canais, um de 200 metros para treinamento, que termina numa grande piscina, e o outro com 250 metros para as provas olímpicas. São mais de 25 mil metros cúbicos de água, o que equivale a sete piscinas olímpicas. A água se movimenta em um circuito fechado com a ajuda de bombas. Somando outras oito instalações esportivas, que também ficam na região de Deodoro, o governo federal investiu mais de 640 milhões de reais. A ideia é que o circuito de canoagem faça parte de um espaço público, o Parque Radical, e se torne o segundo maior da cidade. Para antecipar o legado, a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta terça-feira que a piscina será aberta à população ainda este ano, logo após a realização do evento teste previsto para final de novembro. Pode vir idoso para fazer caminhada, pode vir crianças para poder brincar com seus brinquedos, porque hoje em dia, se tem um parque, você pode deixar eles à vontade. O local é vizinho de 10 bairros da Zona Oeste e 3 municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu vou gostar e creio que eles também, mas não só a gente, todo mundo, né? Porque é o único lazer que a gente tem para se divertir, para ficar com a família, entendeu? Vai ser a melhor coisa dentro do parque daqui, melhor coisa. Pô, é um calosão desse, uma piscina desse tamanho, quem fala um que não vai querer estar aqui? A grande vocação de Deodoro é essa, é ser um local de lazer para uma população que necessita muito disso e um grande celeiro dos futuros atletas brasileiros. A própria comunidade já tem fornecido, no caso do Pentáforo, de algumas modalidades que já funcionam em Deodoro, tem fornecido toda a base do esporte brasileiro para essas modalidades.